Nota da Mente Onde vivemos num submundo Onde os seres humanos não se entendem Onde todos se confundem e misturam a vida Parecendo famílios canivais Parecendo famílios canivais O homem de certa forma não ama seu próximo Destrói o seu semelhante e tudo que lhe rodeia Esquecem das ordens divinas e lança o seu mal Sobre a face do imenso planeta Terra Sobre a face do imenso planeta Terra Homem não importa de estar certo ou errado O que lhe interessa é atender o seu próprio egoísmo Sericórdia ou brilho Esconde seu próprio destino numa fúria louca Achando que seu desamor é a felicidade Achando que seu desamor é a felicidade Achando que seu desamor é a felicidade Por que razão enganarmos a nós mesmos O Filho de Deus nos amou de tal maneira A ponto de ser pregado numa cruz A ponto de ser pregado numa cruz A ponto de ser pregado numa cruz Legenda por Sônia Ruberti